Olá, sou a Maricélia, aqui do canal Maricélia Pinturas. O que eu trago para vocês hoje é uma dica de contorno, de como o contorno das folhas podem realçar a sua pintura. Veja só, com a cor sépia, bem dissolvida em água, um pincel para contorno, filete, eu vou definindo as folhas com esse contorninho, é algo bem leve, bem sutil, com a tinta um pouquinho mais rala. Veja só como a folha se transforma a cada nervura. Olha só essa folhinha pequenininha aqui no cantinho, um contorno, uma tremidinha, olha como ela fica mais destacada, mais viva, a folha realmente se transforma com o contorno. Então, quando você faz a folha, que a pintura não fica muito definida, você pode vir com um leve contorno, que essa folha vai se transformar, ela vai se destacar. Olha só essa dobrinha dessa folha, ela quase nem parece, ela está bem escondida, pouco definida. A partir do momento que eu faço o contorno, ela realça. Veja a outra folha, essa outra folha que está aqui do ladinho, ó. Agora, eu faço o contorno, olha a pontinha da dobrinha, ó. Depois que foi feito o contorno, essa folha ficou muito mais realçada, né? Ela destacou, ficou completamente diferente. Então, cada detalhezinho que você destaca com o contorno, é um realce que você faz na sua pintura. Dissolve a tinta sépia e vai contornando essas folhinhas. Olha as folhinhas pequenininhas, como que elas ficam muito mais realçadas, né? Depois, no conjunto da pintura toda, da pintura completa, isso vai dar um destaque, vai dar uma aparência muito melhor à sua pintura. E esta, né, é a dica aqui de hoje, aqui do canal Maricélia Pinturas. Não se esqueça, se inscreva no canal, clica no sininho, comente e compartilhe. É uma dica bem simples, mas que faz uma diferença muito grande na sua pintura. Uma dica de Maricélia Pinturas, para você, como dar destaque às suas folhas, com um contorno sépia e o pincel zero. Uma dica de Maricélia Pinturas.